Música Batizada por São Paulo de Assunção de Luanda, a cidade de Luanda foi fundada em 1576 e alberga mais de 7 milhões de habitantes, dos quase 30 milhões residentes em todo o território. Luanda é o mais importante centro urbano e econômico de Angola e a mais antiga cidade ocidental fundada por europeus na África Austral. A capital de Angola possui uma extinção de 18.826 km². Reza a história que Luanda evoluiu de capitania para a típica vila colonial portuguesa e, em 1605, para o estatuto de cidade que pouco a pouco se foi expandindo. Na década de 70, Luanda era considerada cidade de encantos, mas, a partir do século XX, passou por transformações estruturais de fundo que deram sinais de modernidade. A capital é, hoje, uma cidade em plena transformação e registra, nos últimos anos, assinaláveis progressos no domínio da mobilidade rodoviária devido aos vários quilômetros de estradas recuperados, fruto do investimento do Estado. A reabilitação de vias secundárias e terciárias da cidade está a dar resultados, assim como a construção de pedonais e de viadutos para desafogar o trânsito e facilitar a vida de motoristas e peões. Os edifícios gigantes, as luxuosas residências, os estabelecimentos comerciais de tipo oriental e ocidental e as centralidades mudaram definitivamente a imagem de Luanda, fundada pelo capitão português Paulo Dias de Novaes, que desembarcou em 1575 na Ilha do Cabo e estabeleceu o primeiro núcleo de colonos portugueses com cerca de 700 pessoas, sendo 350 homens de armas, religiosos, mercadores e funcionários públicos. A antiga cidade de Luanda nasceu de uma estrutura arquitetônica vernacular, feita com materiais e recursos do meio ambiente. Com o surgimento de edifícios modernos, vários patrimônios deixados pelos colonizadores europeus tendem a perder a essência, a ser transformados em termos de estrutura ou até a desaparecer para dar lugar a outro tipo de projetos urbanísticos. Legenda Adriana Zanotto